Música 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vai lá, vai lá, vai lá Esse é o porra do da Maria, meu irmão E vou lá, meu irmão Música Música Batruque, truque, truque, batruque, truque, vai Balança com vontade pra ver se não cai Batruque, truque, truque, batruque, truque, vai Balança com vontade pra ver se Oh, 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 oh Ei, ei, ah, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ei, ei, ah, oh Oh, oh, oh Ao som do tambor, ao som do tibau Agita a galera, a bala geral O batuque é forte, faz tremer o chão Trime terra, treme coração Ao som do tambor, ao som do tibau Agita a galera, a bala geral O batuque é forte, faz tremer o chão Trime terra, treme coração Batruque, truque, truque, batruque, truque, vai Balança com vontade pra ver se não cai Batruque, truque, 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 batruque, truque, vai Balança com vontade pra ver se não cai Oh, 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 oh Ei, ei, ah, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ei, ei, ah, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Tchau, tchau.